Vá! Ooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhh Carreiro Void! Ah, vaca já foi ordenhado, já tô no tom. Vamos ver então. Essa é a Gersa. não? holandês chegando o inverno as frutas estão aí amadurecendo 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 Quando ele vence até a morte É bonito demais Já peguei um leite natura Um natura Vem até o saco Palmeza É bonito É moleque Luta no campo e escuta o pranto Em forma de canto Clamando aos peões Para o chamado além do arado Lidar com o gado Por estes rincões Na madrugada em lua arada Até a bicharada faz o seu louvor